Quero compartilhar contigo mais um texto do meu livro O Menino que Anseia Pelo Céu E enquanto eu ler esse texto eu vou comentando, vou compartilhando contigo O texto fala sobre vida e morte As dinâmicas de vida e morte são presentes no nosso dia a dia Vida e morte não se limita à data de nascimento, de chegada nossa no planeta E a data de encerramento, da morte, do fim Essas talvez sejam representações maiores de dinâmicas presentes o tempo todo No nosso corpo que morre um pouco todos os dias, que se modifica Na nossa personalidade, no nosso jeito de ver a vida Que deve se expandir e na medida em que você caminha Um pouco daquilo que era, deixa de ser, logo morre E aquilo que não era, passa a ser Uma visão que se expande, uma consciência que se aprofunda, logo nasce Então isso está presente na gente o tempo todo E nós tememos e resumimos vida e morte aos eventos de nascimento e os eventos fúnebres Então eu quero rapidamente ler esse breve texto contigo Para que a gente possa refletir junto, que diz o seguinte Reflexões sobre vida e morte Vida e morte, mais do que eventos, são dinâmicas interiores Não falo sobre o nascimento ou o evento fúnebre Falo sobre estágios da alma que se projetam em nosso caminho o tempo todo Vivo tentando ser o que não sou Estou morto Morro para as expectativas criadas por minhas ilusões Estou vivo Enquanto tentamos compreender a morte sob a perspectiva do tempo Como se ela representasse um desfecho Como viveremos com o medo? Não importa as suas crenças Não importa Sejam os que acreditam na tal vida após a morte Sejam os que pensam que após a vida, o nada Tanto faz, se você é oriental ou ocidental Toda tentativa de reduzir vida e morte aos entendimentos mentais Promoverá inquietudes Aliás, eu conheço muita gente que tem as suas crenças Eu vou dar um exemplo histórico O Chico Xavier Que é um cara que lidava com essa questão, enfim, a vida inteira Mas houve um episódio narrado por ele Já há muito tempo ele estava num voo E o voo começou a balançar muita turbulência E ele entrou em desespero naquele voo com medo de morrer Isso já desencadeou nele uma série de reflexões depois Mas o que eu fico pensando E o que eu quero distrair dessa história é somente isso É que não importa se esse é um tema presente na sua vida Se você conforta os outros E se sua crença é uma crença que te conforta de alguma maneira Enquanto o entendimento dessa dinâmica estiver na sua mente O fruto disso será a inquietude e o medo da morte Como se a morte fosse esse evento fúnebre Mas continuando no texto Vida e morte acontecem simultaneamente Nossa projeção fragmentada Referenciada no tempo Nos dá a impressão de linearidade A começo, a meio e a fim A depois ou não a nada Mas o tempo também é relativo Eu já morri O tempo é relativo O hoje já foi O amanhã ainda não veio O amanhã já passou O ontem já foi Eu ainda nem nasci Eu morro e nasço todos os dias No dia que eu chamo hoje A experiência com a morte é sempre uma experiência fora de nós Portanto, refletem nossos medos Nossas crenças Nossas cegueiras Quando a nossa morte física chega Percebemos que ela sempre esteve lá Que é parte da vida Que uma ou outra eram linguagens Morte e vida Linguagens De uma coisa só Logo não existe nenhuma nem outra Só há o que é É preciso pacificar-se com a vida E não compreender a morte Mentalmente Intelectualmente Ter as suas teorias As suas crenças Tudo bem Agora, acima disso Ou muito mais eficaz com isso É preciso que você pacifique-se com a vida É sobre isso que eu me referi agora há pouco Sobre não tentar desvendar os mistérios à morte mentalmente Com ideias ou teorias Sejam elas quais forem Porque muito melhor do que isso É que você esteja em paz com a sua vida Deixe de especular O que é o lado de lá O que será depois Como vai ser Afinal de contas Meu Deus Quem faz as pazes com a vida Vira amigo da morte Quem descansa no hoje Entendeu que tudo que enxergamos Na linha do tempo É reflexo Não há fim Porque não há começo Não há depois Porque não há antes Tudo acontecendo ao mesmo tempo No único que existe Naquele que vivo Vida e morte Mais do que eventos São dinâmicas Interiores Fique bem